De volta com 6 horas notícias, agora a gente vai falar de um assunto muito importante que é a BR 319. Ontem teve lá na Assembleia Legislativa uma audiência pública que mostrou aí que o dinheiro que foi arrecadado com a Lava Jato pode ser utilizado para recuperação e manutenção da BR. É o que a gente vai acompanhar na reportagem agora. 405 quilômetros da BR estão esquecidos. É o trecho crítico que impede o tráfego normal entre Manaus e Porto Velho. Próximo ao Careiro Castanho, na região metropolitana de Manaus, 50 quilômetros de estrada tem a recuperação licenciada, mas aguarda asfaltamento por falta de verbas. O dinheiro tem para manutenção, mas não tem para pavimentação de um trecho de 50 quilômetros. E as audiências públicas é o momento de fazer a reflexão e sensibilizar as autoridades em relação a isso. Na semana passada, o deputado Roberto Cidade, do PV, protocolou uma moção de apelo na Assembleia pedindo que parte do dinheiro recuperado seja usado na manutenção da BR. Então a gente fez essa moção de apelo para que, olha, foram desviados milhões, por favor, deem um direcionamento aqui para o Amazonas, vamos ajudar o Amazonas, vamos ajudar a BR 319 a virar uma realidade. Isso aqui é uma realidade para todos. O nosso estado do Amazonas não pode mais ficar aqui isolado. A gente tem que ligar o estado do Amazonas ao resto do Brasil. O deputado Fausto Júnior, que encabeça a Comissão de Transportes, também apela ao governo federal para que a verba recuperada dos corruptos seja usada no trecho crítico da rodovia. Essa BR 319, essa estrada, nos ligaria para o resto do Brasil, facilitaria a implantação de novas indústrias no nosso estado e seria de fundamental importância estratégica para o nosso estado. Se a sugestão for acatada, vai ser um grande benefício para a região amazônica. Os parlamentares precisam agora convencer o governo federal de que a manutenção da BR 319 é a melhor opção para utilizar o recurso que foi recuperado. Eu vejo que é uma motivação conjunta aqui de todo o parlamento de querer que isso viga realidade. A gente sabe que anos e anos os deputados, todo mundo fala da BR 319 e não sai do papel. Eu torço que no ano que vem, no próximo ano, a gente pelo menos asfalte um quilômetro, que já vai ser uma vitória. E olha, a gente viu aí na reportagem que esse dinheiro pode ser utilizado aí para a manutenção da BR 319, mas é claro que existem outras situações para que esse dinheiro possa ser utilizado. Por conta disso, a gente vai conversar agora com o André, que está aqui, o André Macílio, que faz parte da Associação Amigos da BR 319. A gente estava conversando quando estava passando aí a reportagem, esse dinheiro a gente já imagina para que deve ser utilizado. Então, precisa realmente desse convencimento aí por parte da Assembleia, por parte dos parlamentares, para utilizar esse dinheiro, para a gente recuperar esse trecho crítico da BR, né? Bom dia para você. Bom dia, bom dia Juliana, bom dia a todos os telespectadores. É isso. A Lava Jato foi um grande símbolo contra a corrupção do país. Muito dinheiro foi devolvido, ainda está sendo devolvido, mas cabe ao presidente da República se sensibilizar de entender que a BR 319 é importante e que esse dinheiro pode recuperar um trecho de 405 quilômetros. Ontem, nas redes sociais do Coronel Menezes, superintendente da SUFRAMA, já houve um indicativo de que o presidente da República vai assinar um decreto para liberar a licença da pavimentação do trecho do meio da BR 319 e assim, com esse decreto, nós vamos ter outras situações a serem desdobradas, que é justamente os recursos para a pavimentação desse trecho que ainda falta de 405 quilômetros. Que aí pode vir desse dinheiro da Lava Jato, das emendas de bancada, de todo um trabalho conjunto da classe política que, infelizmente, ao longo dos últimos 20, 30 anos, nunca se juntou para poder resolver o problema. Sempre teve problemas esbarrados. Quem seria o pai da criança para resolver o problema da 319? E eu acredito que agora, no ano de 2019, no século XXI, a gente tem melhorado muito essa situação. A gente teve a situação ontem, por exemplo, lá na Assembleia, durante a audiência pública, onde a gente falou desse trecho próximo a Manaus, ali ao Careiro Castanho, que já tem uma licença liberada, mas não avança. O que acontece ali? É, o trecho que a gente chama de lote C, que fica depois do município do Careiro Castanho até a comunidade do Igapuassu. Esse trecho é um trecho que tem licença há mais de 10 anos e, infelizmente, os presidentes da República que passaram não deram prioridade para asfaltar esse trecho, porque eles acreditavam que não adiantava asfaltar um pedaço para não asfaltar o outro. Pelo contrário, a gente acredita que asfaltando de pouquinho em pouquinho nós vamos resolver o problema. E para você ter uma ideia, Juliano, hoje o pior problema da BR-319 não é no trecho do meio, onde não tem licença. É justamente neste trecho, onde tem licença e onde fica ônibus atolado, que faz transporte em Manaus-Porto Velho, transporte de carga perecível, de frutas, de peixes, que poderiam chegar mais barato na mesa do trabalhador e acaba ficando atolado na BR-319. Fala para a gente há quanto tempo existe já a Associação dos Amigos da BR, ela é composta por quantas pessoas, e como é que é o trabalho de engajamento de vocês? Bom, Juliano, nós resolvemos nos reunir em 2013, mas antes disso a gente já conversava muito. reacendeu a vontade de lutar ainda mais pela BR-319 em 2014, no primeiro embargo do Ministério Público Federal, que aconteceu na BR-319, onde parou tudo, parou manutenção, parou todo o processo sobre a discussão da BR-319, e nós decidimos naquele momento ir para as ruas, fazer carreatas, e a partir disso criamos uma associação, uma entidade jurídica, para poder ter algum respaldo legal, burocrático, que infelizmente nós temos no nosso país. E a partir disso usamos as redes sociais, usamos as redes sociais, a imprensa, para mostrar a situação da BR-319 e o nosso trabalho. Nosso trabalho é justamente deixar que a BR não caia no esquecimento, e que ela não fique intrafegável novamente, como passou durante 30 anos. A gente denuncia ao longo desse tempo o descaso na rodovia, os milhões de recursos que já foram gastos na rodovia, que muita gente nem imagina que essa rodovia está trafegável, que pode chegar em Porto Velho em 10 horas. Pessoas que moram ao longo da BR-319, desassistidas de direitos constitucionais, que nos garantem na Constituição, como educação, saúde e segurança. E você imagina só, na BR-319 nós tínhamos um projeto do governo federal chamado GESAC, que garantia internet nas escolas e em comunidades distantes da nossa Amazônia. E hoje nós não temos mais uma comunicação no meio da BR-319. Se o seu carro ficar atolado lá, Juliana, nós temos as torres da Embratel, a internet que chega em Manaus passa pela BR-319, mas não temos acesso à comunicação ao longo da BR-319. Uma grande contradição. Nós não temos como ligar, nós não temos como usar a internet, ficam isolados praticamente. André, para a gente terminar, para quem quiser acompanhar o trabalho da associação, existe algum site, alguma página que a gente pode acompanhar esse trabalho de vocês? Sim. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, que a gente tem um grupo lá no Facebook chamado BR-319 em Direito Nosso. A nossa fanpage, Associação dos Amigos e Defensores da BR-319. Temos o Instagram também chamado BR-319 já. E o nosso site, que tem notícias, tem a história da BR-319, toda a movimentação, todo o processo que está dividido hoje em manutenção e repavimentação da BR-319, está lá nesse site. BR-319.wordpress.com André Marcílio, muito obrigado pela sua participação aqui nos Seis Horas. A gente fica à disposição. A gente vai passar o bloco agora falando que a gente já tem aí, na verdade, informações ao vivo lá de Parintins. Quando a gente voltar, a gente vai falar sobre as informações lá de Parintins. A gente passa o bloco já mostrando imagens lá da cidade, do município de Parintins, da Orla de Parintins. Olha só que bonitas, são imagens ao vivo agora lá de Parintins. Não sai daí que a gente volta já já com os Seis Horas Notícias. A gente volta já com os Seis Horas Notícias.